Os policiais continuam com as buscas, mas os sinais de cansaço são evidentes. O sol forte e o tempo seco não ajudam. E faltam informações também. Há quatro dias, o fugitivo não é visto pela polícia. Estou trancada. Os meninos, inclusive, falaram que não abriu porta para ninguém. Só para mim mesmo. Deixar a gente aterrorizado, né? Porque eu mesmo, qualquer barulhinho que eu escuto na minha casa, eu já fico assustada. Por aqui deve que não está mais, né? Com certeza. A procura foi expandida para outros municípios da região, como Águas Lindas, no entorno de Brasília, a cerca de 20 quilômetros de onde a base operacional foi montada. Lázaro teria sido visto por lá. Mas uma informação pode ajudar no trabalho da polícia. Um carro popular completamente queimado no meio da vegetação. Pelo mato queimado no chão, tudo indica que o veículo já estava pegando fogo quando foi empurrado aqui para baixo. Pode ser um indício de que quem fez isso queria destruir rastros. O que chama a atenção é que estamos muito perto da Gruta dos Ecos, considerada pela polícia um dos prováveis esconderijos do fugitivo. Só a perícia vai poder dizer se o veículo tem relação com a fuga de Lázaro Barbosa. E aí E aí